Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo e é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou um músico historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Muita gente me pedindo por esse vídeo, hein? Mel Monteiro nas provas cegas do The Voice Kids Portugal. E antes do vídeo começar, eu já quero agradecer a todo mundo que pediu aqui nos comentários. Olha, eu tô prestando atenção, hein? Vocês acham que eu não leio, mas eu leio sim, hein? Pode escrever lá qual vai ser a próxima reação do canal do Johnny do Carmo. E se quiser também tem outros links pra você me encontrar aqui e mandar recadinho aqui na descrição desse vídeo. Então, sem mais enrolação, já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fala pro pessoal vir conhecer o canal do Johnny do Carmo, que é o canal que traz a boa música até você. E vem reagir comigo! Que legal, cara! Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Uma performance de percussão com um copo. E ainda mais, sendo executada por uma criança. Que, olha, tá maravilhoso, cara. O The Voice é sensacional, né? Que programa legal, cara. Pra gente conhecer novos talentos, eu não sei se existe coisa melhor, não. E a voz da Mel Monteiro também tem que ser elogiada, porque a menina canta pra caramba, meu amigo. Tem um vibrato lindo, ela canta muito bem, faz um melisma maravilhoso. Ó! Bom, viu? Muito bom! A cara dos jurados é que é o mais incrível, né? Você vê, tem uns que ficam encantados, tem outros que cantam junto, não seguram a emoção. Tem gente que olha mais sério, né? Analisando mais seriamente, você vê que o pessoal tá vendo direitinho o que tá acontecendo ali. A minha cara, eu nem sei. Eu vou ver depois que eu estiver editando o vídeo, né? Mas é lindo demais. É uma pena que vídeo do The Voice a gente não pode usar, porque sabe, os copyrights chegam e chegam com força, meu amigo. Então a gente tem que deixar o vídeo meio embaçadinho aqui, mas a performance dela é linda. E de qualquer forma também, eu vou colocar, sempre coloco aqui na descrição o vídeo original pra você ir lá depois. Se você quiser ver direitinho, sem esses tijolinhos que atrapalham a nossa visão, né? Eu sei como é que é, eu sei que é chato. Mas, infelizmente, não tem outra forma de eu poder colocar esse vídeo aqui. Meu amigo, adorei ver e ouvir meu monteiro. A menina é linda demais. Tem uma voz maravilhosa. Não sei quantos anos ela tem, mas me parece ser muito nova. Deve ter no máximo 12 anos a julgar pelas imagens. E já tem uma voz formadinha, bonita, né? Um timbre maravilhoso e uma técnica excepcional. Meu monteiro, ó, o tio Johnny tá batendo palmas pra você. Só num aplaudo de pé, porque vai soltar tudo o fio do microfone aqui, vai virar uma bagunça danada. Mas olha, muito bom, viu? E você gostou, meu amigo? Então tá na hora de deixar aquele gostei aí pra mim. De se inscrever aqui no canal do Johnny do Carmo e ativar o sininho das notificações. Porque assim, toda vez que sai um vídeo novo, você vai tá lá pra conferir antes de todo mundo e comentar primeiro. E é isso aí. E a gente vai ficando feliz, porque aqui só tem música boa. Nesse canal só entra artista maravilhoso, meu amigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo. Até o final. Fui! Fui!